Música Em vigor desde 2012, a Lei Federal de Mobilidade Urbana determina novas diretrizes para o tema, aliadas ao desenvolvimento das cidades. Entre os principais aspectos da legislação estão a priorização dos meios não motorizados e do transporte coletivo, em detrimento a carros e motos. Estão previstos também o estabelecimento de padrões de emissão de poluentes, fiscalização no controle e planejamento urbano da cidade e novas formas de tarifação do transporte coletivo. A nova estrutura deverá atender todas as pessoas que fazem parte do trânsito, pedestres, carros, caminhões, motos, ônibus e bicicletas. Mobilidade Urbana é o tema do programa Ponto de Encontro, que está começando agora. No estúdio estão os nossos dois convidados para o assunto, professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, Daniel Benfato e Maria Amélia de Azevedo Leite. Agradeço a participação de vocês por terem vindo aqui. E eu gostaria de iniciar já explicando para nós e para o telespectador o que é mobilidade urbana, qual o conceito. Bem, entrando de forma simples sobre o assunto, a mobilidade urbana são as condições ou a capacidade que a cidade oferece para as pessoas e as mercadorias se deslocarem, enfim, no conjunto da cidade e para fora dela também. Mas eu acho que tem uma coisa importante, acho que no nosso ambiente sócio-econômico, é que o que antecede um pouco a questão da mobilidade é uma questão de acessibilidade, quer dizer, a possibilidade que as pessoas têm de se movimentar de determinada maneira na cidade. A mobilidade urbana tem um conceito implícito que é de direito à cidade, da condição que as pessoas têm de acessar a determinada forma de se movimentar na cidade e depois a qualidade que a cidade oferece, tanto assim, e o que é mais importante, não é aquela forma própria sua de se movimentar a pé, é, na verdade, aquilo que mais democraticamente transporta a maior quantidade ou locomove ou mobiliza a maior parte de pessoas, que é o transporte público, de alguma forma, ou que ele deveria ser aquela, digamos, tecnologia ou aquela materialidade que transporta maior número de pessoas, principalmente em se tratando de uma metrópole. Se não fosse uma metrópole, poderia ter a ser de bicicleta, a pé, você resolve as coisas, mas numa metrópole o transporte público é fundamental dentro desse sistema de mobilidade. Maria Melha, você tem alguma coisa a acrescentar com relação a esse conceito? Eu acho que o Daniel já colocou bastante bem essa questão, de que você viver na cidade, para que você possa usufruir de todas as possibilidades que ela oferece, porque, na verdade, a cidade é isso, ela é um grande território de oportunidades, é importante que nós possamos ir e vir, ou seja, termos esse deslocamento mediante as nossas necessidades. Isso a gente costuma chamar, inclusive, de viagem. Não é o sentido da viagem que nós conhecemos sempre relacionada a uma questão, por exemplo, do turismo ou do trabalho, não. Quando nós falamos, nos referindo ao sistema de transporte, quando nós falamos o termo viagem, nós estamos nos referindo a todo deslocamento que fazemos mediante qualquer interesse ou necessidade que tenhamos. Por exemplo, quando um aluno da PUC Campinas vem da sua casa para a escola, ele faz uma viagem, cujo motivo, cujo interesse é o motivo de estudo. Quando de manhã você vai até a padaria comprar o seu pãozinho, você faz uma viagem. Por que motivo? O motivo da alimentação. Então, ou seja, a cidade, ela é um tecido de muitas oportunidades, mas ela se caracteriza também por ser um tecido artificial, onde nós dependemos de uma série de serviços e de outros usos que são complementares, por exemplo, ao uso de morar, de viver, de trabalhar. Então, se nós não temos essa possibilidade de ter um deslocamento facilitado, economicamente viável, confortável, que não consuma praticamente todo o nosso tempo livre, que não é o tempo do trabalho, o tempo laboral, que nos permite também ter o tempo do descanso, o tempo do convívio, essa cidade se torna uma cidade não inclusiva, não possível, desconfortável e, consequentemente, tensa. Sem falar em outras questões ligadas, por exemplo, às interfaces ambientais, à questão da poluição, enfim, podemos aí relatar uma série de assuntos relacionados. Na verdade, o que se vê atualmente, o que se constata, é a qualidade de vida das pessoas cada vez mais prejudicada em função dessa mobilidade urbana mesmo. A peça, a questão das calçadas ruins, precárias, o transporte coletivo é superlotado e precário também, a questão do carro com gestionamentos, a bicicleta, as pessoas podendo correr risco de morte, ou seja, o caos está instalado nas cidades, nas metrópoles. Qual que é a saída que vocês veem, de forma geral, para essa situação? Olha, numa cidade como já, que já adquiriu um tamanho de uma metrópole, como é o caso, a gente está falando do caso de uma metrópole como Campinas, falando desse ponto de vista, não há, isso, não sei o que a Maria Amélia pensa, mas não há outra alternativa, a não ser você investir maciçamente numa qualificação do transporte público. Então, o sistema de transporte, hoje, não é que ele é só precário, ele é um pouco irracional. Então, a primeira coisa é você transformar isso, dar uma racionalidade, para que, assim, que isso possa ser uma alternativa para o conjunto da população. Tem uma coisa que eu acho, a frase não é minha, mas eu acho muito pertinente que é um país ou uma cidade assim, civilizada ou bem organizada, não é aquela onde o cidadão mais pobre vai de carro ao trabalho, é onde o cidadão mais rico anda de transporte público. Porque, assim, ninguém vai sair do carro, seja ele pobre, da classe média ou rico, que tem condição de comprar um carro, vai largar o carro para andar três horas para fazer um percurso que ele faz de carro, cada vez com um tempo maior. Era 30 minutos, 40, já está dando uma hora o mesmo percurso. Mas, de todo modo, para você sair de uma coisa para outra, há que melhorar isso. Eu acho que a saída, um pouco, do meu ponto de vista, é essa. Maria Amélia, na verdade, a gente está pagando o preço da falta de planejamento. Então, olha, eu acho que até para ilustrar um pouco esses aspectos que o Dênio colocou, vale a pena mencionar os resultados da pesquisa Origem e Destino, que foi feita recentemente pela Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e foi divulgada agora no início do ano, até para contextualizar obras que estão sendo feitas, por exemplo, dos corredores de BRT, enfim. Essa pesquisa Origem e Destino, ela retrata exatamente esses deslocamentos. Primeiro, de onde para onde que as pessoas estão indo na região metropolitana de Campinas e por quê? Quais os motivos, então, dessas viagens? E é interessante porque alguns mitos, por exemplo, de que você tem as cidades menores da região como cidades dormitórias, ou seja, o fato de o emprego estar só no município-sede, que seria Campinas, e isso cai um pouco por terra. Nós vemos relações de trabalho, por exemplo, quase que idênticas em termos de deslocamentos entre Campinas e Valinhos, que é um município vizinho, então, vemos que há uma semelhança nos deslocamentos por motivo de trabalho de Valinhos para Campinas, mas de Campinas para Valinhos mais ou menos na mesma intensidade. Então, nós percebemos, isso confirma o que o Dênio falou, de que hoje o comportamento do que nós entendemos por cidade é que tem que ser visto obrigatoriamente na perspectiva mesmo dessa mancha metropolitana, mas que não é contínua e aí nós vamos ver que isso traz alguns desdobramentos. Uma outra questão que vale a pena também comentar dessa mesma pesquisa é exatamente essa precariedade que ele comenta do sistema, ou seja, como não temos um sistema que responde de forma ágil, confortável e econômica, estamos meio em um sistema que é assim, cada um por todos, cada um por si, desculpe, e a sorte por todos. Então, o que a pesquisa mostra, por exemplo, é que os modos de deslocamento mais significativos, em primeiro lugar, é o condutor do veículo particular, ele responde por algo em torno de 27%, depois o modo a pé, em torno de 25%, e aí também o passageiro do veículo, em torno de 11,5%, ou seja, só esses três modos já completam dois terços das formas de deslocamento. Aí você pode dizer, bom, mas andar a pé é bom, é saudável, não, é que nós temos que ver que por trás desse deslocamento a pé não está só o desejo de praticar um esporte, de manter a sua saúde, não, é a necessidade que não tem correspondência em um sistema público eficaz, então, se vai a pé porque a pé é mais rápido à medida que o ônibus demora, tanto para chegar, porque é a outra alternativa para quem não dispõe de um automóvel, e além de demorar para chegar, muitas vezes, o trajeto também é muito longo em termos de tempo e também de extensão, então, só por aí você percebe o desequilíbrio desse sistema, o sistema por ônibus, o sistema público, ele não chega a um terço, nem em termos, somando-se o ônibus municipal e também o ônibus intermunicipal. Tá certo. Maria Amélia, eu gostaria de pedir licença um pouco para a gente acompanhar uma reportagem agora, é do Guilherme Zanetti, que mostra uma atitude que contribui para essa mobilidade urbana. Vamos lá? Aluno do segundo ano de Engenharia Civil, Igor Serafim vai e volta para a PUC de carona. Pode não parecer, mas atitudes como a dele e de quem dá carona são sustentáveis e fazem bem para o meio ambiente. Afinal de contas, mais gente dentro de um mesmo carro significa menos veículos nas ruas e mais espaço no transporte público. E é claro, o bolso agradece. Porque o ônibus gasta bastante e tal, e você também tem que ter aquele horário certo para sair, e às vezes você vai e tem que esperar, o ônibus não passa no horário certo e demora até um tempão. E quem facilita a vida do caroneiro também se dá bem. Amanda é de São José do Rio Preto e usa o Facebook para oferecer carona aos conterrâneos que também estudam na PUC, desde que eles ajudem nos gastos com as viagens, nos finais de semana ou feriadões. O que você cobra das suas caronas é para suprir quase todos os gastos do carro. Se não suprir, fica mínimo as suas despesas, né? E também é bom porque você fica independente de ônibus, da demora que é de ir para uma cidade para outra e querendo ou não, você acaba levando amigos. Então, você não só se ajuda, mas também ajuda eles a também ficar livre dos ônibus, né? Há até sites especializados em dar uma forcinha nessa relação. Um deles é o Unicaronas, exclusivo para universitários. Quem se cadastra informa para onde vai e se quer dar ou conseguir uma carona. O serviço gratuito conta com mais de 22 mil cadastros e existe desde 2007. De lá para cá, essa galera evitou a emissão de quase 6 mil toneladas de dióxido de carbono. Pedro tem um carro e usa o site de carona com frequência. Para ele, o maior benefício é a companhia. Viajar acompanhado é muito mais agradável, né? Então, às vezes, você pega uma viagem sexta-feira à noite, sozinho, é uma viagem um pouco maçante. Se você viaja conversando e tal, fica muito mais gostoso. Você desfruta a viagem de uma forma muito melhor. Companhia. Ajuda para reduzir o custo da viagem ou melhorar o conforto de quem não tem carro. Seja qual for o motivo de cada um, todos colaboram para superar um desafio das cidades, a mobilidade urbana. A gente acha que elas diminuem um pouco o número de veículos, de automóveis no trânsito, mas não resolve o problema do transporte público, né? Você vê que é uma saída que as pessoas estão buscando para resolver um problema que o Estado está falhando. Então, as pessoas acabam se organizando por conta própria e surgem ações efetivas como essas, né? Que são muito interessantes. Essa atitude dos jovens agrega uma série de benefícios, inclusive contribui para a mobilidade urbana. Mas não é o que se vê normalmente. O que se vê normalmente são carros com uma pessoa e, às vezes, duas, no máximo. Como que vocês veem atitudes como essa dos jovens? Eu não sei, me lembro agora exatamente em que cidade que a pessoa, nesse momento um pouco mais de crise, que onde tem o controle maior sobre o tráfego, assim, se era Londra, agora me esqueci, que você era obrigado a, para entrar numa determinada área mais central, ter mais de um passageiro. que é o fato que você já, até por uma lei geral, obrigava as pessoas a se organizarem para fazer determinados trajetos para, ou não ser multado, quer dizer, você só pode, pode ir lá, pode, desde que você esteja com um carro com um número de pessoas que, não sei se era maior que dois, né? Mas, assim, de todo modo, isso é, cria, na verdade, uma questão mais solidária, que é uma forma, eu não tenho ideia quanto isso pode, assim, resolver, né? Mas, de alguma forma, é um, assim, como você diz, estou fazendo a minha parte. É louvável. É louvável. É, mas é uma escala bem reduzida, acho que não seria um micro coletivo, né? Que talvez aí tenha mais benefícios, até como o aluno colocou, do convívio, né? E de você trocar experiências. São Paulo tem uma iniciativa desse tipo na Zona Leste de faixas prioritárias para veículos, contanto que você tenha mais de um passageiro ou de dois também, não me recordo exatamente. É uma iniciativa até antiga, ou seja, você poderia compartilhar as faixas exclusivas do transporte coletivo, alguma coisa desse tipo. Mas, efetivamente, a intensidade aí das demandas que nós temos aqui na região teriam que ser vistas de uma outra forma, para uma política pública mais consistente, né? Ou seja, você ter, de fato, a questão da mobilidade urbana organizada a partir de um sistema de mobilidade urbana que compreenda diversos modos de transportes, né? Ou modais, como se costuma dizer. Então, tanto o transporte coletivo sobre rodas, o transporte coletivo sobre trilhos, os modos de transporte não motorizados, né? Então, o modal cicloviário, o modal pedestrial, porque andar a pé é, efetivamente, um modo de transporte, o mais antigo, nós podemos dizer. Mas, obviamente, que cada modal desse, ele tem os seus limites, os seus limites de extensão, de tempo, enfim. Então, eu penso que é absolutamente imperativo que nós tenhamos para os próximos anos essa organização na esfera metropolitana e que se radiará para a esfera municipal de um sistema de mobilidade urbana que é até obrigatório porque até janeiro de 2015 os municípios deverão aprovar os seus planos de mobilidade urbana articulados com os planos diretores, né? Então, já temos aí uma sinalização legal, burocrática, administrativa que deverá ser cumprida e eu penso que é um início minimamente de uma discussão técnica, mas também que deverá se radiar para a sociedade porque a própria lei ela compreende isso, né? A participação da comunidade nas decisões, nas opções. Então, eu penso que a demanda de mobilidade no seu conjunto obviamente que compreende essas iniciativas individuais, são muito saudáveis porque incentivam o próprio convívio mas nós temos que trabalhá-las de uma esfera maior, né? Mais ampla. Alguns especialistas apontam os trens como uma das saídas para Campinas. O que vocês pensam? Eu acho que no caso de Campinas a gente tem, assim, algumas linhas de trem que passam ou passavam pela cidade onde restaram alguns vestígios ou a própria o leito ferroviário como se fala que poderia ser aproveitado alguns deles até, assim, acho que não tem mais condição de ser aproveitado porque foi ocupado de várias formas até por edifícios ali perto da Estação Guanabara tem edifícios que ocuparam o leito ferroviário. Então, alguns já têm, assim, uma dificuldade um pouco maior. Então, assim, para você colocar trem na cidade ou você se utiliza desses leitos ou você teria que partir para uma outra situação que é ou o metrô ou o trem eu digo assim transporte sobre trilhos como você perguntou. Então, seria uma outra coisa já ou o metrô ou esses bondes mais modernos. Eu, assim, eu sou não pelo bonde em si mas eu acho que esses sistemas de transporte público com leito exclusivo de capacidade intermediária seja com trilho ou por pneu que pode até ser o ônibus eles responderiam bastante bem isso ainda em não subterrâneo porque isso que fica caro mas assim no nível do pedestre substituiria bastante bem na verdade o transporte por trilhos ou pelo metrô por um custo muito inferior coisa de um sexto pela média não fazendo um cálculo pela média que seria bastante bom para uma cidade tamanho de Campinas então assim esse transporte por trilho de capacidade intermediária ele tem uma situação muito mais de acessibilidade universal melhor ele sempre para perto pode ser cadeirante ou não e tem para percursos de até sete ou oito quilômetros eles seriam inclusive mais rápidos do que o metrô porque o metrô como você tem que ou sair do chão você demora do solo desce escadares rolantes não sei o que esses transportes como estão no nível do pedestre você rapidamente acessa eles desce na rua de novo eles tem sido usados também assim como um elemento de qualificação do espaço quer dizer não é simplesmente colocar aquilo e deixar tudo caído eles tem de qualificar o espaço da superfície melhorando inclusive a condição para o próprio pedestre aquele que circula na superfície então assim mas isso teria que ter novamente uma prioridade do espaço da superfície porque você não vai inventar mais espaço você não vai tirar pode tirar um edifício ou outro fazer alguma coisa mas você não vai inventar o espaço é o espaço para você fazer isso o espaço que tem é basicamente são as vias então você teria que dar nas vias a prioridade para o transporte público e utilizando aí os leitos exclusivos para o transporte público para fazer isso andar certo Maria Leira como que você vê essa questão dos trens e qual a saída para Campinas para a gente poder encerrar o transporte sobre trilhos como o Dênio já colocou ele implica obviamente uma via que ela é fixa certo você não tem por exemplo o ônibus acontece algum problema você tem a possibilidade de desviá-lo e tal então nós estamos falando de um modal que ele já vai se caracterizar por uma fixidez no território ou seja ele tem uma expressão física muito clara isso implica um planejamento absoluto Leila então estamos falando aí de uma situação que ela não é de curto prazo ela é uma condição que deverá ser construída numa perspectiva de forma otimista de médio a longo prazo e deverá ser adotada pensando-se principalmente em percursos onde nós tenhamos maiores demandas ou seja você tenha a necessidade de um modal que seja capaz de absorver médias e grandes capacidades de deslocamento de pessoas esses ramais portanto sobre trilhos eles devem ser alimentados por outros modais mais capilares por exemplo ônibus por exemplo ciclovia por exemplo vias de pedestres ou seja estamos falando de todo modo no meu entendimento de uma rede uma rede não é múltipla de vários tipos de transportes hierarquizada e até porque nós temos uma situação urbana aqui na região metropolitana de Campinas não é só no município de Campinas mas nas outras cidades também de uma grande dispersão urbana ou seja a cidade ela no seu contexto geral ela não é uma cidade compacta ela é uma cidade espalhada inclusive que às vezes tem vazios entre uma área urbana e outra isso para o transporte principalmente um transporte média capacidade não é uma situação favorável eu penso que nós estamos em um momento onde é necessário fazer esse redesenho da cidade então pela ótica de uma nova condição de mobilidade urbana de uma cidade que ela seja viável em termos dos tempos do conforto da economia mas isso no meu entendimento é algo que vai implicar uma perspectiva de médio a longo prazo que é um exercício que nós não temos cumprido com muita frequência ou seja há sempre uma expectativa de uma solução imediatista então eu penso que talvez solucionar os modais mais capilares como a questão da ciclovia da ciclofaixa de vias prioritárias de pedestres mais confortáveis porque isso é possível não é difícil que nós possamos olhar a cidade até porque temos muitos espaços residuais de sistemas de lazer áreas verdes que não estão devidamente inclusive aproveitadas como deveriam onde nós podemos talvez reconstruir percursos de curta distância conectando pontos importantes dos bairros ou entre bairros com modais desse tipo tanto cicloviário como pedestrial mas de uma forma mais adequada e mais confortável porque efetivamente hoje o que temos são passeios calçadas que como você mesma disse nem sempre são confortáveis ou adequados é comum a gente ver as pessoas se deslocando pela rua inclusive e no tocante a bicicleta que no caso de Campinas por exemplo é um modal que pode cumprir um papel muito importante devido a topografia ele tem que estar organizado na perspectiva de um sistema público cicloviário não é você individualmente então comprar uma bicicleta e vou a partir de hoje me deslocar de bicicleta para que você possa fazer isso no seu cotidiano respondendo as suas necessidades é importante que isso seja organizado em um sistema de transportes com o mesmo rigor que nós temos hoje o sistema por exemplo do transporte público por ônibus Daniel Maria Amélia muito obrigada pela contribuição de vocês para o tema de hoje nós é que agradecemos e a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro até lá tchau 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 tchau